Originária do Chile, mas orgulhosamente brasileira. A aralcária é a árvore símbolo do Paraná. A pinha é o verdadeiro fruto da aralcária, onde o pinhão se forma. O pinhão já foi a principal fonte de alimento de algumas tribos indígenas da região sul do Brasil. E hoje é muito utilizado em pratos típicos na culinária da região. Hoje vamos preparar uma farofa de bacon com pinhão. Vamos iniciar cozinhando, descascando e picando 100 gramas de pinhão. Vamos fritar 100 gramas de bacon com um pouco de manteiga. Se o seu bacon for gordinho, não há necessidade de acrescentar a manteiga. Depois que o bacon estiver frito, adicione a cebola e deixe dourar. Adicione o alho, o pinhão e também tempero verde. Por fim, acrescentamos a farinha de mandioca. Deixamos a farinha torrar um pouco e a sua farofa estará pronta. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!